Muito boa tarde pra você que tá aqui juntinho comigo, estamos ao vivo aqui na TV Evangelizar com A Vida Não Para, eu sou sua companhia, pela próxima hora e você a minha, combinado? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que anda a instalação do gás da sua cozinha ou da sua casa, de repente você tem uma central de gás, tá tudo certo? Você mesmo faz essa instalação? Será que tá tudo conectado no devido lugar? Ou de repente surge aquele cheirinho de gás pela casa e você não sabe de onde está vindo? A gente vai falar sobre os perigos de uma instalação feita de uma maneira errada, a gente vai te mostrar como fazer e as maneiras corretas pra você não passar perrengue, claro, não colocar a sua vida e a vida da sua família em risco, combinado? Além disso, a gente vai falar hoje sobre o Dia do Consumidor, claro, né? Tem como não falar? Eu digo que é quase que uma Black November antecipada, né? Dia do Consumidor é hoje, dia 15 de março. Então tem muita gente de olho nas promoções, além de promoção tem frete livre, tem empresa fazendo qualquer negócio pra ser um dia especial pra você, consumidor. A gente vai falar sobre isso e sobre os seus direitos nessa data especial. Olha, outra informação que eu quero trazer pra vocês, a gente vai fechar hoje falando muito sobre as mulheres, né? O mês de março é um mês dedicado a elas. E essa questão traz também a música. A gente já vai receber aqui no estúdio uma pessoa muito especial, é a Miriam. A Miriam vem da cidade de Alepo, na Síria, e ela trouxe um instrumento belíssimo, daqui a pouco vocês vão conhecer. A gente vai conhecer, é o kiarun. Vamos ver se vai estar certo como eu tô pronunciando. É um instrumento de cordas do antigo Império Assírio. A gente vai mostrar pra vocês um pouco mais sobre essa cultura e principalmente sobre o instrumento, que é belíssimo. Pra gente começar muito bem, é o seguinte. Já que a gente tá falando de música, né? Você sabia que o chorinho, o choro, ele é um gênero musical declarado como patrimônio cultural do Brasil. Olha só a reportagem que a gente preparou pra falar sobre esse gênero que é tão gostoso de ouvir e tem gente que sai dançando pela casa. Choro é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Conheça um pouco mais sobre esse ritmo e seu impacto na nossa cultura. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional declarou o choro como o 53º patrimônio cultural e material do país. O ritmo musical genuinamente brasileiro teve seu início no século XIX, como uma forma abrasileirada de tocar música europeia. Nascido no Rio de Janeiro, o choro ganhou forte expressão nacional, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. O choro surge realmente da forma abrasileirada de se tocar as músicas europeias. Então, todos os ritmos que aqui chegavam, como valsas, mazurcas, shorts, principalmente a polca. A polca teve uma influência muito grande no surgimento desse ritmo e que convergiu principalmente para o Rio de Janeiro, onde se tem as origens, se dá as origens do choro. E com a influência dos ritmos africanos e toda a riqueza musical provinda desses povos, que aqui chegaram também. Tocado com instrumentos como violão, cavaquinho e bandolim, o ritmo se destaca pelo contraste entre a música melodiosa e as notas graves de acompanhamento. E tem uma coisa muito interessante no choro que são os contrapontos, que são várias melodias tocadas ao mesmo tempo. Então você tem a melodia principal sendo tocada por um instrumento melódico e ao mesmo tempo você tem o contraponto sendo tocado em geral por instrumentos graves, como o violão sete cordas, ou um bombardino, ou um trombone também. As rodas, além de ser uma prática da música em si, elas têm uma finalidade pedagógica importantíssima, onde esse gênero foi passado de geração em geração. Em grande maioria oralmente, era uma forma oral de se transmitir esse conhecimento. Não existia uma escola formal do choro, assim, a gente tem isso recentemente, de algumas décadas para cá, mas até então, em seus mais de 100 anos de choro, todo esse conhecimento era passado praticamente oralmente e tendo a roda de choro como a sua maior escola. O chorinho já é patrimônio dos brasileiros há muitas décadas, mas o reconhecimento pelo poder público ajuda a preservar esse ritmo amado em todo o Brasil. É de extrema importância, porque além de dar mais visibilidade ao gênero, ele vai trazer também um maior fomento, não é, para a difusão, para a salvaguarda do choro em si. E aí, sou eu dançando pela sala aí, pela casa? Agora, se você está pensando em fazer compra hoje, eu acho que é um bom dia, viu? Dia do consumidor, isso mesmo. Mas você sabe os seus direitos e os seus deveres enquanto consumidor neste dia também? Tem muita loja pipocando informação, pipocando oferta no teu celular aí, nas redes sociais. Mas você já comprou ou não comprou ainda? Então, a gente vai ver uma matéria muito interessante, uma reportagem especial que vem do Ceará, que vai falar exatamente sobre esse dia especial. Vamos embora? Nas ruas de Fortaleza tem gente que desconhece os direitos que tem como consumidor. Se todos os seus direitos como consumidor? Não, moça. O que você acha que falta aprender e saber mais para não ser, digamos assim, prejudicado na hora de uma compra? Acho que a gente precisa estudar mais, né? Todas as lojas têm o código do consumidor e aí falta o consumidor ler, né? Para saber os seus direitos. Mas nem todo mundo é desatento. Quando a gente faz uma compra, a gente tem que estar com o preço correto, né? A mercadoria também tem que estar correta, porque muitas vezes eles mostram uma coisa na prateleira e é outra. Então, a gente tem que entender direitinho para que eles possam fazer a coisa correta. Dia 15 de março marca o dia do consumidor. A data começou a ganhar destaque no Brasil a partir dos anos 1990, quando tivemos a aprovação do Código Nacional de Defesa. A partir daí, as regras entre os clientes e os estabelecimentos comerciais começaram a ficar mais claras e os consumidores descobriram que tem direitos que precisam ser cumpridos pelo comércio. O sistema nacional inclui uma rede formada pelo Ministério Público nos estados, por entidades como o UDECOM e os PROCONs em vários núcleos. O PROCON Fortaleza existe desde 2003 e evoluiu bastante de lá para cá. O PROCON acompanha de forma sistemática, procurando responder da melhor forma possível e não o tempo mais ágil possível as demandas dos consumidores dentro dos seus limites de atuação, que é o município de Fortaleza, e dentro da sua linha de competência. E algumas demandas, todo o esforço do PROCON é para que as demandas na seara administrativa, onde nós estamos inseridos, sejam resolvidas da melhor forma possível. Na página online fortaleza.ce.gov.br, na aba de defesa do consumidor, qualquer cliente pode registrar uma reclamação. Entre os documentos que devem ser apresentados estão o RG, CPF, comprovante de residência e qualquer prova da relação de consumo, como notas fiscais, recibos, contas, contratos ou até mensagens virtuais ou e-mails. O diretor jurídico explica que a resolutividade é grande e garante uma relação mais justa entre clientes e estabelecimentos comerciais. Nós temos um índice de resolutividade em relação à linha direta que ultrapassa 90%. Então, já elimina a abertura de reclamação e registros dessa natureza, porque essa resposta vem de uma forma mais célebre e acaba atendendo a pretensão do consumidor. Na impossibilidade, nós marcamos uma audiência de conciliação, convocamos consumidor e fornecedor ou prestador de serviço a uma mesa de negociação, sempre lutando, sempre se esforçando na perspectiva de extrair dali um acordo, uma composição entre as partes e encerrar o problema nessa seara e evitar que o poder judiciário fique tão assoberbado de demandas. A gente ia entender um pouco mais sobre os nossos direitos também. Vocês lembram que eu mostrei para vocês ontem aquele ovo de pudim? Ele está aqui, vem cá, vem cá. Quem que vai vir aqui comigo? Bem pertinho. Olha só o que chegou aqui no estúdio. Eu não vou poder virar ele, porque ele está quase virando literalmente aqui. Presta atenção nessa maravilha. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu provar essa maravilha, a gente vai assistir a reportagem especial da Cris Torelli, porque ela foi descobrir quem faz essa delícia, a receita dessa maravilha. Dá tempo de você se organizar para fazer o tal do ovo pudim para essa Páscoa. Vamos embora? Ela é uma artista. É só dar uma olhada nas redes sociais da Rose que você vai entender na hora o que é ter mãos de fada. Um bolo mais bonito que o outro, de encantar os olhos. É sim, e é das redes sociais que nós vamos direto para um lugar bem especial. Rose, que é nutricionista, trocou a profissão pelos encantos da confeitaria e transformou a antiga casa da família num ateliê de doces delícias. Na decoração, toques de delicadeza e bom gosto. Nós estamos aqui neste laboratório de delícias gastronômicas e vamos falar com a Rose, que vai nos ensinar uma receita muito interessante, que reúne dois queridinhos do Brasil, chocolate e o que mais? Pudim, ovo de pudim. Mas e dá certo isso, Rose? Dá muito certo. É uma tendência que está para estourar mais ainda nesse ano. Primeiramente, a pessoa tem que comprar uma forminha dessa, ou às vezes a pessoa já tem, uma forminha dessa de três partes que tem o silicone no meio. Esse é o chocolate de cobertura. Para quem tem pouca experiência, seria interessante comprar para estar fazendo a casquinha do ovo. Aí ele vai no micro-ondas de 30 em 30 segundos para cuidar para derreter o chocolate sem queimar. Ele tem uma marcação na forminha que você vai seguir para estar colocando a quantidade certa de chocolate. Aí vai as outras duas partes. Aí você aperta, né, para estar deixando bem retinho todo aqui, não faltar nada no ovo, não ficar com bolinhas de ar. Ele vai para a geladeira para cristalizar. A calda vai 200 gramas de açúcar refinado e 100 ml de água para estar fazendo essa calda. Aí vai na panela. Você vai primeiramente levar o açúcar na panela e vai colocar no fogo para ir derretendo em fogo baixo. Quando ele estiver numa consistência já douradinha, é colocando os 100 ml de água. A consistência da calda, ela fica assim, uma calda bem líquida, né? Não precisa deixar muito tempo no fogo para ficar muito grossa, porque você não dificulta para estar colocando no pudim. Esse pudim, ele é um pudim frio, então para estar colocando no ovo, né? Então ele vai à gelatina, que são 12 gramas de gelatina sem sabor, que encontra também nos mercados. E 100 ml de água. Aí mexe para dissolver bem a gelatina e coloca no micro-ondas 10 segundos. A próxima etapa agora é o pudim, que a gente vai bater no liquidificador. E vai meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 250 ml de leite integral e 80 gramas de leite em pó de sua preferência. Então agora tem aquela parte que vai à gelatina já dissolvida, que a gente dissolveu no micro-ondas. Aí abre a tampinha aqui e coloca ela. Já estamos com a casca que a gente fez. Ela fica em torno de 15, 20 minutinhos até cristalizar. Aí colocamos o líquido. Então, gente, depois de 3 horas na geladeira, essa é a consistência do nosso ovo pudim. Da mesma calda que você fez no início, você vai colocar nessas forminhas, que também são encontradas em loja de embalagem. Se você for fazer para vender, você vai enviar para o cliente colocar na hora em casa. Aí você vai usar a mesma receita do pudim que você fez para o ovo, para fazer o pudimzinho que vai ser colocado em cima. Esse é o ovo já finalizado com o pudim em cima, já prontinho para o consumo. Daí, que sofrimento, né, gente? Meu Deus do céu, vamos lá? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Juntinho aqui, ó, perto, porque isso aqui não tem como dar errado, né? Hum, é um pudim maravilhoso. Agora vamos ver o que está dentro aqui. Hum, meu Deus, olha que coisa linda. Bom, né? Vocês estão com vontade? Vocês querem também? O pessoal aqui do estúdio está assim, ó. Denise, você gosta de... Vem cá, Denise, vem cá, vem cá. Você quer provar? Você quer provar? Gente, a Denise veio hoje falar dos produtos que evangelizam, mas ela precisa provar também. Vamos provar, licença. Experimenta, vamos ver se você vai gostar. Então, do ovo pudim. Estava ali salivando já. Olha lá. Hum, muito bom. Delicioso, né? Maravilhoso. Bom demais, vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos lá? Depois a gente volta para o pudim. Vamos trabalhar isso aí. Gente, tem novidade, Dia do Consumidor está aí e tem, entre essas novidades, tem promoção e tem muito desconto, né? Promoção, desconto. Hoje, né, Dia do Consumidor, então o Produtos que Evangelizam está com super promoção. Frete grátis e brinde. Então, você vai fazer a compra no site, vai receber o brinde de nosso novenário, de Nossa Senhora do Carmo. Tem o frete grátis também, então faz a compra no site, vai receber o frete grátis e vai aproveitar as nossas promoções e lançamentos. Hoje eu trouxe a camiseta de Jesus da Santa Echagas. Tem esse que eu mostrei ali um pedacinho, vou para trás. É um vestido também dedicado a Jesus da Santa Echagas, que está disponível no nosso site, o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti, Alma Ferida, Alma Curada. Disponível também, no finalzinho de cada capítulo do livro, tem um QR Code que tem acesso a uma oração que a pessoa vai fazer junto com o Padre. Então, é uma experiência de fé maravilhosa. A nossa Bíblia voltou para o site, então está disponível a Bíblia que também é dedicada a Jesus da Santa Echagas na capa e muito mais. Lembrando também, Carla, que quem deseja ser revendedor, está aqui o catálogo, eu trouxe hoje para você, tanto no lojista como no CPS também. Então, você vai receber o catálogo ou você pode indicar, né, produtos que evangelizam para alguém que você conhece que deseja revender os produtos. Então, vai aumentar a renda e vai evangelizar junto com a gente. A gente tem todos, todos os produtos aqui mesmo, tá? Todos eles estão aqui. A gente pensa... Nossa, é muito produto, é muito produto, mas está tudo aqui, ó. No site, na loja, loja física. Física em Curitiba e Fortaleza, né? Está perfeito, né? Está lindo. Ah, mas aqui na minha região não tem. Então, você pode ser um revendedor, tá? Você pode já solicitar o livreto, o catálogo, para você poder também repassar isso para as outras pessoas, né? Sim, pode revender. Obrigada, Denise. Obrigada. Muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente vai matar aquele ovo ali, né, Denise? Porque está bom demais, né? Está bom demais. Intervalo voando, voando. E daqui a pouco a gente volta com muito mais para você que está aí do outro lado, você que está nos acompanhando juntinho nessa tarde mega especial. Eu volto já. Hoje também. Hoje também é o dia da escola. Isso mesmo. Dia da escola, dia da poesia. E eu trago aqui no estúdio uma pessoa que entende tudo disso. literatura, poesia, que é o Vinícius Samuel da Silva de Paula. Ele é revisor, ele é escritor. Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Carla. É um prazer estar no teu programa e entender tudo é um pouco demais, né? É, mas vamos lá. Entende sim. Do que você sabe, você entende. Eu digo sempre que os profissionais, eles se especializam, né, em determinada área e são entendidos sim, tenho certeza disso. Muito mais do que eu. Como é que é ser poeta no Brasil hoje, escrever, trabalhar com as letras, trabalhar com a literatura? Me conta. Olha, é uma profissão meio de fé, sabe? Porque acho que toda arte tem um pouco disso, até o pessoal da TV, da TV, do cinema, tem uma certa resistência da sociedade em relação à arte, né? Porque a arte é, ela não tem uma utilidade prática, né? Uhum. Mas eu acho que o mais importante é você fazer porque você quer, sabe? E eu acho que é isso, porque não dá pra fazer esperando, ai, eu vou escrever pra eu ficar rico, né? Isso é uma fantasia muito... Isso não existe, né? Quer dizer, existe pra algumas pessoas, né? Existe, mas é uma loteria, né? Não é uma coisa que eu acho que se deva ter como norte na vida. Tem que fazer porque gosta de fazer. E quando que a poesia entrou na tua vida? Me conta. Que idade você tinha? Ou você sempre gostou, desde pequeno, de ler? Eu acho que eu sempre, quando eu era pequeno, a minha mãe lia muito pra mim, ela chegou a ler toda a sessão infantil e juvenil da biblioteca, sabe? Uau! Então, tipo, não tinha mais livro pra gente pegar, então, não era poesia exatamente, mas eu tava ouvindo ela falar o tempo todo e a literatura, né? Eu acho que começou aí. Isso é muito legal. E essa questão de ser o dia da escola, isso atrai muito, muitos olhares, né? Porque a poesia, ela meio que ela se perde diante de tantas obras literárias. Mas a poesia em si, o que que, na tua opinião, ela pode trazer de benefício pra uma criança, por exemplo? A questão da poesia em si, ou de escrever até mesmo, crianças que estão começando, né? A fazer as suas poesias, a fazer os seus pensamentos, a colocar os seus pensamentos no papel. Bom, é bem legal isso que você falou. Eu vou parafrasear aqui um pensador russo que ele estudou tanto a educação quanto a arte. Ele diz o seguinte, a arte é pra nós o que a brincadeira é pra criança. A brincadeira não é algo em que a criança se perde da realidade. Não, ela entra na brincadeira, enquanto ela tá na brincadeira, ela tá se desenvolvendo, desenvolvendo a relação dela com o mundo. Então, a arte, no sentido geral, ela é uma brincadeira que reforça o nosso senso de real. Entendeu? E no caso específico da poesia, eu acho que a gente usa a linguagem de um jeito que a gente tá sempre à espera do sentido prático do que você me diz. Você me diz uma coisa, eu tenho que reagir, eu tenho que agir de acordo com a sua expectativa. A poesia, não. Ela não exige que você faça nada. Então... Ela é apreciativa. Ela é apreciativa. Ela desbanaliza o banal. Ela desbanaliza a linguagem que a gente usa sem se despertar pra determinados aspectos. Esses aspectos, a poesia desperta. É o lúdico, né? É o lúdico também. Você trouxe um livro pra gente, você queria ler. Eu quero que você, por favor, fique à vontade pra fazer isso. É um poema que eu explico porque eu não coloco título nos poemas e ele tangencia um pouco essa questão do que é a poesia. Deixa eu ver. Vamos ver se você consegue ficar com o microfone bem pertinho da boca. Enquanto você localiza aí o teu trecho, eu queria já trazer pra vocês algumas informações. Hoje, por ser o dia da escola, é um dia muito especial, é o dia que a gente fala muito sobre essa questão da educação em si e a gente traz essas expectativas todas aqui pro nosso estúdio com a poesia, que também é o dia da poesia. Dois dias lindos, né? Na verdade, um dia que engloba duas situações e duas situações muito importantes pra educação no nosso Brasil. Por favor, vamos lá, Vinícius. Tá, Joia. É um poema que explica por que eu não coloco títulos nos poemas, né? Micropombos arrebatados pela volúpia da micropipoca arremessada em fluxo eficaz de fibra ótica. Como pontilhados da sobrancelha micropigmentada, a gente numerosa se põe toda a bicara dos números e os números abocanham a fé num bico de agulha. E apesar de todo alvoroço e dessa apoteose de bolso, ninguém lembra o número da megacena acumulada depois que ele se revela. E seria, então, um título de poema a se pegar no epitélio da memória? Memória, um sistema aquamarino de retenção de coisas e que delas a maioria funda. Em mim não se reconstitui título de poema qualquer. Retém, portanto, do poema o sopro discreto do seu roçagar de pano, que sequer será seu sumo, e isso basta. A faísca interna de um substantivo exposto a luzes andrógenas, e isso basta. Deixai os títulos para a água neurótica das represas. Apartai os títulos de todo o resto. Da água que se junta nas mãos em concha, da água que escapa pelo cais e pelo hálito de quem diz, da água que anseia irrigar cruzeiros do céu e retos no antecoito. Muito bom. Peguei várias coisas bem reais do nosso dia a dia que você colocou aí. Isso é muito legal. Quero te agradecer. Quero agradecer e parabenizar pelo teu dia também. Eu te agradeço. E que você continue espalhando a arte da literatura e principalmente da poesia por aí. Obrigado, minha querida. Muito obrigada. E agora você que está aí do outro lado. O assunto é com você. Você que é mulher e que está me assistindo, ou você que é homem e está me assistindo agora, preste bem atenção, de alguma maneira a sua mãe abdicou de tudo na vida para cuidar de você, da família, dos seus irmãos? Se esse é o caso, dá só uma olhada nesta história da última reportagem Mulheres, Profissões, o que escolher para a vida da Luciana Macedo de Maringá. Adiar os planos de construir uma carreira profissional para ter a rotina comum de uma dona de casa. Preparar o café para os filhos, sentar à mesa e repassar a eles ensinamentos importantes. Compartilhar momentos divertidos, construir memórias e ter tempo de qualidade. Essa foi a escolha de Jaciara. Ela decidiu parar, deixar que o marido trabalhasse para dedicar seu tempo à família. O que eu decidi viver dentro da minha casa é aquilo dos primórdios, como era antigamente. A mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa para que o esposo pudesse trazer a provisão e ali todos crescerem juntos. Eu lidei com muitas críticas, eu lidei com muito preconceito, porque nem mesmo a minha família não compreendia. Eu era chamada de preguiçosa, mas ninguém sequer observou o que de fato eu estava fazendo. Porque eu parei e eu entendi o seguinte, se eu queria ter uma família e eu queria dar uma base para essa família, eu entendi que não era só sobre mim. Eu não julgo as mulheres que hoje elas preferiam trabalhar, que tem uma babá, mas eu também digo, não me julguem. Não me julguem porque eu decidi parar. Não julguem aquelas mulheres que decidiram parar pela sua família, porque isso que nós estamos construindo aqui, isso que nós estamos investindo aqui, ninguém pode tirar de nós. Quem é que vai viver a sua história? Se é você que vai viver a sua história, você tem o direito de fazer decisões, de forma que você viva uma história como protagonista. Então eu digo que vale a pena, isso não te torna menos mulher, porque você decidiu voltar para casa, cuidar da sua família e para depois você ser uma profissional. Valeu muito a pena, porque eu percebi que eu estou formando bons cidadãos, pude voltar a estudar, tenho vivido tudo aquilo que eu gostaria de viver naquele período e outra. Não existe idade para se realizar sonhos. Agora eu quero conversar com quem resolveu ficar no home office ou vai naquele híbrido, sabe? Um pouquinho na empresa, um pouquinho em casa. Você tem um espaço adequado para trabalhar? Porque a pandemia veio para mudar completamente a nossa concepção de trabalho, de local de trabalho. Eu recebo aqui no estúdio a Mayara Faria, que é arquiteta, e ela trabalha com essa adaptação da arquitetura, principalmente para quem faz esse híbrido, né? Quem está um pouquinho na empresa, quem está um pouquinho em casa, para dar essa amplitude de local de trabalho, porque em casa é difícil, né? Boa tarde, Carla. Obrigada pelo convite. Sim, nós fazemos, na verdade, projetos corporativos bem específicos para empresas que já estão seguindo esse modelo híbrido, nesse pós-pandemia, que apesar de já ter passado quatro anos, ainda é uma adaptação para muitas empresas, né? Então a gente tem que realmente refletir o quanto esse colaborador vai validar essa permanência nessa empresa, querendo ir até esse espaço de trabalho, né? Que seja um espaço que estimule ele a ter essa produtividade, da mesma forma que tenha um certo conforto, que é o conforto que todo mundo adquiriu na pandemia estando em casa. Essa questão do trabalho híbrido, eu passei por isso, eu acredito que você também tenha passado, né? Acho que todo mundo aqui acabou ficando em casa um tempo, né? Trabalhando de casa. Eu confesso que eu não consegui me adaptar. Eu tive assim, e foi um momento também muito especial da minha vida, né? Eu tive o meu segundo filho. Então eu queria entender, por exemplo, quem está passando, quem passou pela mesma situação que eu, né? Que está nos assistindo agora, que não se adaptou com essa história de home office de jeito nenhum. O contato tete-a-tete ali no dia-a-dia com as pessoas é muito melhor. Essa questão da empresa, muitas vezes, exigir que haja esse híbrido. Como que eu consigo adaptar a minha casa nesse sentido? Para que eu tenha um ambiente adequado para trabalhar? Porque eu não tinha, né? Eu tinha um ambiente caseiro mesmo, né? E como é que a gente consegue adaptar o nosso ambiente com pequenas mudanças para trazer esse ar empresarial para a nossa residência? É, o principal é realmente você ter um local específico para esse trabalho, né? Que não seja a tua mesa de jantar, que não seja a mesa de estudo do teu filho, porque ele também vai usar, né? A não ser que sejam em momentos diferentes. Mas o ideal é que vocês pensem realmente na questão da iluminação, né? Quanto mais iluminação natural, melhor a gente tem uma produtividade, porque a gente fala daí de um ciclo circadiano, que é a luz do sol, o quanto ela influencia o nosso bem-estar. O conforto especificamente de imobiliário, né? Para você pensar nessa ergonomia de uma cadeira própria para a tua altura, a mesa apropriada também para esse tipo de trabalho. E que principalmente não seja um ambiente totalmente branco, ou totalmente preto, ou totalmente somente de uma cor, porque você realmente cansa com cores monótonas e ao mesmo tempo cores monocromáticas, por exemplo. Então você tem que ter alguns tipos de estímulos dentro desse espaço, porque você fica muitas horas, principalmente quem fica muito tempo na frente do computador. Maiara, você vai ficar aqui comigo. A gente vai assistir uma reportagem especial que trata exatamente sobre esse assunto, sobre essa mudança nessa concepção, e claro, se tratando de home office. Cristina Torelli foi às ruas para descobrir aí como as pessoas estão se adaptando. Vamos ver? O escritório está quase vazio, mas tem trabalho de sobra para os funcionários desta empresa de tecnologia em Curitiba. Dos 33 colaboradores, hoje só 13 estão no escritório. Os outros estão em home office, porque aqui cada um escolhe os dias que vai estar presencialmente na firma. Antes da pandemia, o escritório tinha duas salas, num total de 200 metros. Hoje, só uma. Lidiane Alexandrine, que atua no departamento comercial da empresa há um ano e meio, gosta do sistema híbrido. Ela só trabalha presencialmente uma vez por semana. Grávida de quatro meses, só vê vantagens no home office. Ficou muito mais flexível minha rotina, consigo organizar melhor minhas agendas. Tive redução de custos, porque eu não preciso mais sair de casa para ir até o local, questão de transporte. Até redução de estresse, né? Por questão do dia a dia ali, de se pegar ônibus ou Uber, enfim, ficar no trânsito, né? E essa questão mesmo de ter flexibilidade no meu dia. Quem trabalha no sistema híbrido, leva de certa forma o escritório para dentro de casa. E para isso, é preciso uma adaptação. Uma pesquisa divulgada este ano, em 2024, comprova que 50% dos funcionários que atuam pelo sistema híbrido não voltam de jeito nenhum a trabalhar de maneira presencial. Durante a pandemia, este empresário do setor de tecnologia decidiu reformar o apartamento de 180 metros quadrados, em busca de um espaço adequado para a home office. Ambientes amplos e iluminados garantem mais qualidade de vida no trabalho, que agora é dentro de casa. Se o colaborador vai trabalhar de casa, se ele vai trabalhar do escritório, se ele vai trabalhar da praia, se ele vai trabalhar do campo, para nós não faz muita diferença. Ele precisa entregar aquela etapa do projeto dentro do cronograma. Também tem uma outra questão que facilita bastante, no nosso ramo, no caso, é a questão de estar tudo em nuvem. Então, por exemplo, de onde você estiver, você ter um computador e um browser, você conecta dentro da empresa e você já tem todas as informações que você precisa para poder executar o seu trabalho. As mudanças causadas pela pandemia nos ambientes de trabalho, pelo jeito, vieram para ficar e agradam tanto empresários quanto funcionários. Se dissesse para você que teria que voltar presencial cinco dias por semana? Ah, eu ia pensar. Hoje, assim, me vejo mais no mundo híbrido mesmo. Ele não vai ser 100% home office, mas também ele não vai voltar 100% presencial. Eu acredito que o trabalho híbrido veio para ficar. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu acho que os empresários estão todos de cabelo em pé nesse momento, tentando atrair esse povo de volta para as empresas, é isso? É isso mesmo. Eu concordo 100% com ele. Eu acredito que o trabalho híbrido veio com certeza para ficar. Grande parte dos CEOs hoje já veem isso como um modelo permanente, porque realmente a gente precisa, primeiro, reduz muitos custos da empresa física. Então, é algo que com certeza vem como algo positivo financeiramente para as corporações. E, segundo, porque a vida mudou, né? Hoje, o trabalho não é a nossa vida, ele faz parte da nossa vida, né? Então, que esse espaço físico seja, que traduz um bem-estar para esse colaborador, mas que ele também possa ter essa flexibilidade de se trabalhar em casa, no conforto da sua casa, produzindo da mesma forma. Sim, isso é super, super importante. Manara, você vai ter que voltar para a gente bater mais papo, entender um pouco mais sobre essas mudanças na vida das pessoas, essa questão da adaptação dos ambientes, que é muito legal. Obrigada pela tua presença aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço. Vamos levantar agora? Vamos? Vem aqui comigo. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos falar agora de imposto de renda. Se você estava esperando esse momento, quem que estava esperando esse momento, né? Tem que declarar tudo aquilo, ano passado inteiro, rever notas, rever ali as notinhas que você pegou de consulta médica, por exemplo. Tem dica, e tem dica boa para você, a gente vai conferir agora. Vamos embora? O calendário para a declaração do imposto de renda inicia nesta sexta-feira. Confira as novas regras. Até o ano passado, pessoas com rendimento anual de até R$ 28.559,70 eram obrigadas a declarar. Com a Lei Federal 14.663, de 2023, que estabelece política de valorização do salário mínimo, o limite de rendimento subiu para R$ 30.639,90. Se você teve rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ 200 mil, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Se você tem bens e direitos, ou seja, imóveis, casa, uma moto, aplicações financeiras, acima de R$ 800 mil, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Agora, se em algum momento no ano, mesmo que você não atinja esses critérios, você teve algum imposto descontado na fonte, você declare, porque pode receber de volta. Houve mudança também no teto de rendimentos não tributáveis, que são aqueles referentes à venda de imóveis, lucros e dividendos recebidos e indenizações por rescisões de contrato de trabalho. Uma casa que você tenha, um terreno, uma moto, uma lancha, qualquer bem que você tenha em sua propriedade. Também inclui, você tem uma poupança, você tem uma aplicação na Bolsa de Valores, mas tudo que você tem, que pode se transformar em dinheiro, é um bem que você tem que declarar. Outra novidade é a ampliação da declaração pré-preenchida para usuários da conta Gov com níveis prata ou ouro. É importante não se esquecer que a declaração deve ser entregue até o dia 31 de maio. Na verdade, todas as pessoas têm acesso à sua declaração pré-preenchida, que é a que a Receita Federal recebe já para as informações e já preenche automaticamente, por exemplo, o salário que você recebeu, aplicações financeiras que você tem, os dados que você já informou anteriormente de bens. Já o calendário de restituições começa no dia 31 de maio e se estende até o dia 30 de setembro com cinco lotes de pagamento. Primeiro, são idosos acima de 80 anos. Depois, vem os idosos acima de 60, as pessoas com deficiência e pessoas com molestia grave. Depois, vem quem tem magistério como atividade principal. Depois, vem justamente quem escolheu a pré-preenchida ou indicou o PIX como fonte de restituição. E depois, vem todos os outros. Em todas essas faixas, tem um outro critério que é quem primeiro entregar, a ordem de entrega. Então, se tiver um empate entre idosos, por exemplo, vai receber primeiro aquele idoso que entregou mais cedo. Muito bem, dicas importantes para você. Agora, a dica que eu dou para você que está aí do outro lado é o seguinte. Você é artesão, artesã, artista plástico. Você sabia que você pode expor as suas obras, as suas peças aqui no nosso estúdio? Essa semana foi a vez da Alexandra. A Alexandra trouxe para a gente essas preciosidades. Ela que, durante a pandemia, se viu sem emprego, numa situação difícil. E ela pensou, o que eu sei fazer? Eu sei costurar. É isso que eu vou fazer. E ela começou a fazer vários bichinhos aqui, ó. Uma raia linda. Foi fazendo vários tipos de bichinho. Até que um dia chegou o Natal da capivara. A capivara, que é um animalzinho da Marica do Sul, né? Está presente em vários países, em vários estados brasileiros. Há quem diga que ela é originária ali do Mato Grosso. Será? Mato Grosso do Sul? Aqui no Sul também tem. No Norte do Brasil também. No Nordeste nem se fala. Então, a Natal da capivara é um sucesso de vendas na empresa que ela criou. E foi aí que ela garantiu o sustento da família. Olha que legal. Então, se você também é um artesão, artesão, artista plástico, independente do que você faça, manda para a gente. Como que você vai fazer isso? Você já sabe? Arroba EvangelizarTV. Nesse arroba aqui. Você entra aqui, manda ali no direct para a gente as fotos, os vídeos, as suas peças e a gente vai trazer até o nosso estúdio para a gente decorar aqui o nosso estúdio por uma semana. Porque vocês aí do outro lado é que são responsáveis pela nossa decoração. Eu vou para o intervalo, um estalar de dedos e eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você já passou por alguma situação perigosa com gás de cozinha aí na sua casa? Sentiu aquele cheiro forte, às vezes de madrugada? Tem que ter muito cuidado com as instalações, porque para ocasionar um incêndio, uma explosão, é assim. A gente vai trazer uma reportagem especial que trata exatamente sobre esse assunto. Então, fica ligadinho para ver se está fazendo tudo certinho aí na sua casa também. Francisco já passou por um aperreio em casa ao trocar o botijão de gás. Eu comprei meu gás e o rapaz deixou lá e eu mesmo fui ligar o gás. Quando eu botei a torneira, aí fui fazer o teste com o sabão, o sabão e a esponja. Depois que eu fiz o teste, aí começou a sair bolha, as bolhazinhas. Então, se eu não podia utilizar o fogão, por causa que estava vazando o gás. Ao passar por essa situação, ele soube como agir. Aí, eu fui chamar o rapaz que me vendeu o gás, dizendo que estava vazando. Quando ele chegou e tirou a borrachazinha que estava ressecada, já trouxe outra nova e botou. Ele fez tudo certinho para evitar, além do vazamento, uma explosão, como a que aconteceu no começo da semana em um apartamento no município de Calcaia, onde uma pessoa saiu ferida. Para evitar esse tipo de acidente com gás de cozinha, algumas dicas são importantes, como olhar se a mangueira tem o selo de certificação do Inmetro e ter atenção à validade do produto, que deve ser de cinco anos. Não passar a mangueira por trás do fogão para evitar ressecamento. Observar se as abraçadeiras estão colocadas de forma correta. E verificar o anel de vedação. Quem instala o gás de cozinha é a empresa que foi contratada, que revende esse gás. E quando a pessoa faz a instalação, geralmente ela também faz esse teste com água e sabão para justamente verificar se há algum tipo de vazamento. Esse é um dos testes. Outra coisa que vai indicar a questão do vazamento é o cheiro de gás, que a gente já sabe bem como é. Em 2022, o Corpo de Bombeiros atendeu a 2.043 ocorrências desta natureza. Já no ano passado, esse número cresceu e superou os três últimos anos. É importante deixar claro que os militares atuam também na prevenção. Ou seja, qualquer problema com o botijão, eles podem ser chamados. De imediato, procurar acionar a empresa que fez a venda desse gás, ou então o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. Por que eu falo? Parece óbvio. Mas muitas pessoas, elas acreditam que o Corpo de Bombeiros só vai atender a ocorrência quando tem fogo. Mas não, nós atendemos esse tipo de ocorrência também, que nós chamamos de vazamento de GLP, que é o gás de cozinha, sem fogo. Porque o Corpo de Bombeiros é uma instituição que trabalha também com prevenção. Então, para a gente é muito mais importante tentar sanar o vazamento de um gás do que ser chamado para atender um incêndio ou uma explosão que esse vazamento provocou. Todo cuidado é pouco, viu? Dicas ótimas aí para quem está pensando em fazer uma instalação meio caseira, assim, ó. Tem que ter bastante cuidado e utilizar materiais de qualidade também. Agora eu quero apresentar para vocês, vocês já viram a reportagem, né, que a gente fez aqui durante a nossa programação especial das mulheres, falando sobre as estrangeiras que chegaram ao Brasil. Mas eu quero apresentar para vocês a Miriam Tokmash. Miria Tokmash. É isso mesmo. É assim? Acertei? Acertei. Bem-vinda. Obrigada, Camila. Ela é síria, ela veio já há 10 anos para o Brasil, e ela trouxe um instrumento que eu gostaria muito que vocês vissem com detalhes, gente. Olha só esse instrumento aqui, que preciosidade. Qual que é o nome? O canún. O canún. Tem 80 cordas, microtons. 80 cordas, você dá conta de tudo isso? É um instrumento milenar e eu, assim, tenho o privilégio de tocar um instrumento árabe da Síria, e que tem em vários países também, não só, né, da Síria, mas é que é um instrumento tão rico que eu, por causa da guerra, saindo de lá, vivendo dois anos no escuro, sem luz, sem eletricidade, sem necessidades básicas. Meu Deus. Mas o que importa é que a gente saiu vivos, né? Saiu bem, saiu como instrumentos, não importava levar roupa, levar nada, porque quando você foge do seu país, foge da sua casa, obrigatoriamente, né, deixar tudo para trás, é uma questão muito dura, muito difícil de lidar, né? Então, nesse momento, uma lição de vida muito forte, que a vida não para, também, que a gente precisava encontrar um outro lugar para continuar a sonhar. A migração sempre existe, né, mas fugir é outra coisa. Refugiado não é migrante, refugiado foi obrigado a sair, a tirar a raiz e ir para outro lugar, sonhar e criar um novo lar. Então, saímos da guerra por causa de tudo aquilo que aconteceu, mas levamos instrumentos, culinária, minha família levou para cá. Você conseguiu trazer, você vê com toda a tua família, como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Porque a Leipo passou por uma situação muito difícil, né? Passou. 11 anos, mais ou menos, atrás, né? Isso mesmo. A cidade está muito, assim, afetada pela guerra, a gente via prédios caindo na nossa frente, perdemos muita gente, conhecidos e amigos. Chega o momento que você pensa que talvez eu sou o próximo, né? A morrer, essa sensação constante de sobrevivência, não era vida, era exatamente uma sobrevivência. Então, quando a gente chega para cá, saímos em parte, cada pessoa da família chegou aqui no Brasil, vivos, graças a Deus, ninguém, não perdemos ninguém da minha família, chegamos 16 pessoas e a minha viagem foi sozinha. Eu cheguei para cá sozinha, nem sabia a palavra oi, nada do português. Meu Deus! Começando do zero. E português é uma língua difícil de aprender, né? Assim como a de vocês também, para a gente, né? Sim, exatamente. Eu fiquei, assim, sonhando alto, como dizem, né? Quando encontrei um outro continente chamado português, o Brasil e toda essa novidade para eu enfrentar, eu falei que eu não vou aprender o português só para aprender e falar. Eu quero palestrar, eu quero inspirar pessoas com a minha história. E foi isso que aconteceu hoje. Eu faço as palestras, as músicas, a minha família faz a culinária. Então, a gente tenta trazer tudo aquilo bom, né? Da nossa realidade, aquilo que deixamos para trás, mas está dentro do nosso coração conosco. Eu estou louca para ouvir esse instrumento. Porque, olha, ela estava ensaiando aqui. Enquanto ela estava fazendo o teste de som, eu fiquei encantadíssima. Vamos mostrar, então, é um instrumento pesado e tradicionalmente tocado por homens, né? Hoje, para vocês terem uma noção, ela é a única mulher que toca esse instrumento no Brasil inteiro. A única mulher. Tem, acho que, um brasileiro só que você estava comentando que toca também. O restante são homens, né? Árabes também. Vamos lá, então. Por favor, fica à vontade. Eu só quero explicar que aqui tem as 80 cordas, os microtons. Eu troco os tons na hora de tocar. Essa dificuldade desse instrumento, que a gente tem que ser rápida, né? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Lindo, lindo, lindo. Gente, isso aqui é só um pouquinho do que ela vai apresentar hoje pra gente, porque ela vai tocar mais. E eu quero aproveitar que você tá aqui comigo, você vai ficar aqui, e a gente vai batendo um papo e vamos assistindo as reportagens juntas. Agora o recado para você, consumidor, mais uma reportagem especial, porque hoje é o dia do consumidor, aproveite, viu? Tem empresas oferecendo descontos, frete livre, tem que aproveitar o dia para fazer as compras que você estava protelando já há um tempo. Alguns cuidados importantes para esta semana do consumidor, tanto para clientes quanto para fornecedores. Todas as ofertas de produtos ou serviços devem ser transparentes, com descrição completa do item, além de preço e forma de pagamento, para que não exista nenhuma dúvida por parte dos consumidores. Isso é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. As empresas também devem ter cuidado e deixar de forma bastante clara as informações sobre os descontos que estão sendo ofertados, pois temos vedação de aumento de preços injustificados também no Código de Defesa do Consumidor. Sempre é bom lembrar aos consumidores que existem vários meios de busca de variação de preços ao longo de um período. Isso ajuda a evitar compras com descontos que não sejam reais. Outro ponto importante, especialmente quando se trata de compras eletrônicas, é a necessidade de atenção redobrada na conferência da procedência do site, evitando que se caia em fraudes comprando produtos que jamais serão entregues. As empresas devem sempre manter a informação muito clara e atualizada de quais são seus meios oficiais de comunicação e venda eletrônica, facilitando as buscas pelos consumidores. Mas, cabe ao consumidor aqui ter atenção redobrada, olhar os valores, formas de pagamento, prazos de entrega. Se as informações não estiverem completas e disponíveis, desconfie. Também, na hora de efetuar o pagamento, conferir se os dados do destinatário deste pagamento são os mesmos da empresa que estava veiculando a oferta. É muito comum que aconteçam fraudes neste momento do pagamento. São pequenos cuidados que evitam grandes problemas, e de modo que o consumidor possa aproveitar as ofertas da Semana do Consumidor. Dicas excelentes, tá? Cuidado também com essa questão dos códigos de barra fraudados aí, porque isso pode levar a um prejuízo gigante. Agora a gente vai falar de arco e flecha, que vem direto lá da Bahia, isso mesmo. Arco e flecha que é esporte olímpico e vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o Brasil. Olha só. Arqueira profissional, desde 2018, Renata figura entre as dez primeiras no ranking nacional e é a primeira no estado na categoria beribol. De lá pra cá, ela vem colecionando conquistas e medalhas. Conheci lá no finalzinho de 2011 e desde então eu não parei. Eu conheci um evento de cultura pop japonesa em um grupo que praticava swordplay, de uma forma mais recreativa. E aí eu me apaixonei. Isso em média, assim, de cabeça por volta de 30 medalhas. Isso estadual e regional. Renata está entre os poucos atletas que praticam esporte na Bahia. Alguns fatores fazem com que o arco e flecha seja pouco difundido no estado. O que impactou diretamente na falta de investimentos e também na criação de um órgão representativo. O tiro com arco aqui na Bahia, ele já começou antes, né, de existir a federação e a federação é nova. Mas ela tem crescido bastante em importância tanto dos atletas como dos próprios eventos que a gente está construindo aqui. Já esse ano, a gente já vai trazer um brasileiro. Apesar de ter apenas quatro anos de existência, a Federação Baiana de Arco e Flecha já conta com 30 atletas federados. Paulo e Renata estão na equipe que vai representar a Bahia nesta competição internacional. No total, cinco atletas baianos vão participar do WRE Brasil 2024, que vai acontecer entre os dias 25 e 31 de março na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira competição internacional que a jovem arqueira vai competir. Ela também vai em busca do ranking mundial. Eu venho me preparando com treinos, juntamente com o meu técnico Paulo Merlino. E vai ser a primeira vez que eu vou participar de um evento a nível mundial. Então é uma oportunidade única que eu venho me preparando para isso. Amigos e parceiros de treinos, Paulo e Renata dizem que o Estado tem potencial de sobra para revelar novos nomes no esporte. Mas lembram que o que falta mesmo é incentivo e mais visibilidade. Essa visibilidade vem de conquistas, o que é extremamente difícil, mas temos um super atleta que esse ano tem muita chance lá em Paris de ganhar. Mas além disso, temos o para-atletas também, que também são excepcionais. É um esporte diferente. As pessoas vêm muito em filme, em séries e acabam encantando. Quando vê que existe na vida real, as pessoas ficam, nossa, que legal. Aí quando atira a primeira vez, já vicia. Precisão e dedicação, né, gente? Porque olha, tem que ter ali pontaria firme. Muito bom. Miriam, vamos conversar mais um pouquinho. Para quem ligou a TV agora, Otava, não pegou aí a nossa conversa? A Miriam é uma pessoa muito especial. Ela chegou no Brasil já há mais ou menos 10 anos, né, Miriam? 2013. E você veio da Síria também, fugindo de toda a situação difícil que você estava vivendo com a sua família em Alepo, né? Isso mesmo. E ela trouxe esse instrumento incrível. Esse veio de lá, veio junto com você. Essa foi uma das únicas coisas que conseguimos trazer nessa fugida. Então, o instrumento, a vida, a alma, isso que trouxemos junto. Meu irmão também trouxe o instrumento dele, que é o alaúd, um instrumento milenar também. Quando você vê uma banda árabe, você vê o kanun e o alaúd no centro da banda e segue todos os outros instrumentos. Literalmente, o meu instrumento chama kanun, que significa lei em árabe. Porque ele que lida, né, todo, toda... Ele que dá o central da música, por exemplo, de uma orquestra, né? Exatamente. E você toca numa orquestra. Também. Isso foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu comigo, que o Brasil, né, me proporcionou essa oportunidade de encontrar uma orquestra ocidental, formada unicamente por mulheres, que se chama Ladies Ensemble, aqui em Curitiba. E foi um desafio maravilhoso conseguir encaixar, né, um instrumento tão diferente, tão desafiador, com uma orquestra ocidente, né? Então, foi lindo essa... as músicas do mundo que a gente toca, a diretora da orquestra, Fabio Lack, ela foi... viu essa oportunidade de integrar meu instrumento. E eu, como mulher, numa orquestra de mulheres, aqui em Curitiba, e essa, pra mim, é uma das maiores, assim, conquistas nessa nova jornada e nessa nova vida, pra mim. E quero ficar o convite pra vocês também, que todo mês a gente tem um repertório anual e nossa casa fica no Auditório Regina Casilo, lá no Solar do Rosário, na Frente Shopping Estação. Todo mês a gente tem essas apresentações, repertórios lindos que a gente compartilha. O próximo vai ser já na próxima semana, né, 22 e 23 de março, fica o convite pra vocês acessarem aí Ladies Ensemble no Instagram, pra gente poder espalhar ainda mais a cultura, a música e a paz para toda a vida das pessoas. O que você diria, agora uma frase pra gente fechar agora essa conversa linda que a gente tá tendo aqui, sobre o Brasil? Muito bem. O Brasil, pra mim, foi a minha casa, né? Onde eu tô sonhando, eu encontrei o meu marido, que é venezuelano, tenho uma filha curitibana. O Brasil feito dessa mistura linda. Mistura linda. Então hoje eu enxergo a minha casa, o novo lar, né? Então agradeço muito por todas as pessoas que apareceram na minha vida, que ajudaram eu ou minha família. Foi assim, Deus ajudou em vários pontos da nossa vida pra gente estar aqui. E hoje tô aqui, viva, falando português, construindo meus sonhos e minha família com vocês. Então obrigada por compartilhar o lar comigo. Nós é que agradecemos demais, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. E eu quero convidar você, a orquestra, o teu trio familiar, junto com os seus irmãos, todo mundo pra vir ao programa também, pra tocar mais, com certeza. E levar um pouco mais essa cultura que é tão diferente da nossa, mas ao mesmo tempo o brasileiro ama, né? Essa cultura que vem de um país tão diferente do nosso e que chega aqui lindamente. Vamos encerrar com música? Vamos. Vamos lá. Uma ótima tarde pra quem tá nos assistindo em casa. Um final de semana abençoado e lindo. 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 Tchau.